Arrastão 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 O tempo por esse ano, com o dia final de entrada A estrela, a calma e a lua, a chutei De nada, fiz o poder do meu lado Fiz o poder do meu lado É doida, é doida, é doida O tempo por esse ano, com o dia final de entrada O tempo por esse ano, com o dia final de entrada A estrela, a calma e a lua, a chutei De nada, fiz o poder do meu lado É doida, é doida, é doida, é doida, é doida O tempo por esse ano, com o dia final de entrada O tempo por esse ano, com o dia final de entrada A estrela, a calma e a lua, a chutei De nada, fiz o poder do meu lado Fiz o poder do meu lado É doida, é doida, é doida, é doida O tempo por esse ano, com o dia final de entrada O tempo por esse ano, com o dia final de entrada O tempo por esse ano, com o dia final de entrada O tempo por esse ano, com o dia final de entrada O tempo por esse ano, com o dia final de entrada O tempo por esse ano, com o dia final de Wort